Você sabia que velocidade é força? Esta é uma frase dita por Borsalino Kizaru, um dos almirantes mais engraçados e poderosos de toda a marinha. Alguns contestam que a Kuma no Mi mais ofensiva não seria a de Akainu, e sim a dele. Será que você sabe tudo sobre esse personagem? Seus segredos, passado, poderes, uma possível ligação com o Dr. Vegapunk será? O que eu vou falar nele agora? Fala galera, Evandro Fosari aqui com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Mais um vídeo de história, segundo o Almirante, já fiz do Akainu e agora ele, Borsalino Kizaru. Que personagem fantástico, eu sempre dou risada quando ele aparece. Aquele jeitão dele meio sossegado, é perfeito pra contrariar a sua fruta de velocidade. Ele é um cara extremamente calmo, engraçado, poderoso e olha só, muitos segredos nesse vídeo aqui sendo revelados o seu passado. Uma possível ligação com o Vegapunk será? Bom, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Assistam os outros de história, de personagem. Vou deixando no card, no decorrer desse vídeo. Já fiz do Shanks, Roger, Silvers Rayleigh, já fiz do Akainu. E agora com vocês, a história de Kizaru. Kizaru é com certeza um dos Almirantes que todos querem ver em ação. Seus poderes, a forma engraçada como ele lida com as coisas e seu carisma, ou mesmo a falta dele, o torna um personagem difícil de se taxar como um vilão, ou mesmo uma pessoa ruim. Borsalino Kizaru tem atualmente 56 anos de idade. Ele entrou para a Maina junto com o Akainu quando tinha 26 anos. Akainu é mais novo que ele em 3 anos. Um detalhe é que quando ambos entraram para a Marinha, já eram considerados monstros. Kizaru é um Almirante da Marinha. Seu nome surgiu ao lado de Aokidi e Akainu, a segunda maior força do governo. Ele é usuário da Akumanomido Tipologia, a Fruta da Luz, que lhe concedeu o poder da velocidade da luz. Teve sua primeira aparição no arquipélago de Shaboud, onde foi convocado para matar Monkey D. Luffy. Pelo crime, debateria um dragão celestial. Antes de se tornar Almirante, foi vice-Almirante, obviamente, e nessa época prendeu Arlong dos Piratas do Sol, levando-o para interrogá-lo logo descobrindo sobre a morte de Fisher Tiger. Também marcou presença na Guerra dos Maiores na Praça de Marineford, onde enfrentou inúmeros piratas, inclusive o lendário Barba Branca. A força de Borsalino é imensa. Digna do seu posto, Kizaru enfrenta inimigos despreocupadamente e, mesmo bravo, seu rosto diz ao contrário. A aparência física dele é semelhante aos outros almirantes, especificamente em sua altura. Kizaru foi treinado por Zephyr, o Almirante Z, que abandonou a marinha por acreditar que a justiça em que ele acreditava não estava presente na organização. Criou o Anel Marinha e se tornou um inimigo do governo mundial. Infelizmente, coube a seu discípulo Kizaru acabar com seu mestre. Durante a batalha, Z diz a Borsalino que o avisou para não confiar demais nos seus poderes de fruta. Para quem quiser ver o melhor dos poderes de Kizaru, sem dúvidas vai encontrar no filme Z. Ali é o lugar. Ali podemos ver também um pouco do seu caráter e entender por que seu casaco de marinheiro tem escrito justiça incerta em suas costas. Ele é fiel às ordens da Maria, não mostrando remorso ou emoções em atacar seu antigo mestre. Justiça incerta certamente é uma alusão que ele apenas segue ordens, mesmo sendo corretas ou não. Kizaru é inspirado no ator japonês Kuni Tanaka. Junto com isso, as roupas de Kizaru, seu verdadeiro nome, Borsalino e seu aniversário, também são baseados em um personagem do filme que Kuni Tanaka interpretou em sua juventude. O personagem Borsalino do antigo filme japonês Truki Yaro usava um terno e óculos de sol muito parecidos com o design de Kizaru The One Piece. Quando mencionado pela primeira vez por Robin, a silhueta de Kizaru foi vista usando um chapéu bem comum que ele usava durante o seu tempo como vice-almirante. É provável que seja uma referência à empresa italiana de chapéus chamada Borsalino, do qual o nome real de Kizaru é aparentemente derivado. O comportamento preguiçoso e descontraído de Kizaru é uma espécie de referência à abordagem do crime dos personagens principais francês do filme Borsalino, de 1970. Outra referência real é quando ele apareceu no arquipélago de Chaboud, ele estava em cima de uma bala de canhão, e convenhamos que entrada magnífica. Aqui poderia ser uma referência ao personagem fictício Barão Munchausen, que em suas aventuras aparece montado em uma bala de canhão. Por exemplo, na Guerra dos Melhores, Ben Beckman apontou uma arma para Kizaru, e o almirante permaneceu sereno, mesmo levantando as suas mãos, falando até com um tom brincalhão. Ele, diferente de Akainu, não é tão severo, porém pode ser cruel, até porque ele iria matar, roronou a Zoro, enquanto o próprio estava impossibilitado de lutar. Sua tranquilidade é fora do normal, ele chegou a derrubar uma árvore do arquipélago de Chaboud e mesmo assim ficou numa boa. Ele quase sempre está calmo, mesmo durante a batalha, com muito pouco sendo capaz de perturbá-lo. Quando ele foi baleado por um pirata aleatório, ele não se importou e seguiu em frente com seus próprios negócios, tentar desvendar como funcionava um Dendem Munchausen, apesar de ainda assim atacar esse pirata que atirou nele por não ajudá-lo a tirar a sua dúvida. Embora ele nunca tenha expressado simpatia a favor ou contra a filosofia da justiça absoluta, que frequentemente demonstra a falta de misericórdia com seus inimigos, particularmente os piratas que ele atacou, Kizaru até decidiu prender Silvers Rayleigh, que se aposentou da pirataria mais de 20 anos atrás, simplesmente porque, como um membro dos piratas do Roger, seus crimes não poderiam ser perdoados. Mesmo ele percebeu que prender Rayleigh iria requerir muitos esforços, isso aparentemente acabou por despertar a sua fúria. Após os eventos do arquipélago de Shaboud, Kizaru prendeu 500 piratas apenas para acalmar a sua fúria. Ao contrário de Sakazuki, Kizaru não demonstra um investimento significativo em alcançar a justiça, ele apenas se irrita com as coisas que o impeçam de atingir seus objetivos. Enquanto ele faz o seu trabalho como um almirante, a natureza descontraída de Kizaru às vezes pode resultar em que ele pareça ser preguiçoso e descuidado. Ele se ofereceu para cuidar da situação dos nobres mundiais em Shaboud porque achava que seria rápido e relaxante, e acabou ficando irritado quando Rayleigh apareceu para enfrentá-lo. No entanto, Borsalino pode levar as coisas a sério, como depois que os fuzileiros ouviram que Big Mom e Kaido estavam planejando se encontrar. Ele perguntou se deveria ir lidar com a situação, ou seja, Kizaru tem forças suficientes para ir de encontro com os dois imperadores. Esse é um encontro que com certeza todos queríamos ver. Não iria muito longe em dizer que Kizaru só não virou um almirante de frota por não querer responsabilidades, e isso ser assustador, como ele mesmo gosta de dizer. Existe uma teoria muito popular de que Kizaru talvez seria o Dr. Vegapunk. Algo que eu descarto e não acredito piamente, ainda mais depois das últimas falas entre Fugitora e o almirante Green Bull durante a reverie, quando Fugitora vai visitar o Dr. Vegapunk e se refere a ele como sendo um velho. Mas essa teoria talvez possa nos indicar que Borsalino e Dr. Vegapunk talvez tenham algum tipo de parentesco ou uma relação mais próxima. Kizaru foi desenhado duas vezes por Oda em sua infância. Uma das imagens mostra ele estudando e uma outra carregando o livro. Mesmo que esteja frio ou que não tenha luz, ele está com livros. E essa imagem pode significar que Kizaru talvez adore ler e era uma criança inteligente, ou pelo menos tentava ser. Pode ser um indício, uma ligação de seu possível parentesco com o homem que cria invenções 500 anos à frente do seu tempo. A foto da infância de Kizaru também mostrou que ele cresceu em uma ilha com neve. Frank foi enviado por Kuma durante o Timeskip para um laboratório abandonado de Dr. Vegapunk. A conexão com isso é que o laboratório está em uma ilha de neve e Kizaru também cresceu em uma ilha com neve. Não há muitas ilhas que nevam em One Piece. Também temos Sentomaru, seu trabalho é ser guarda-costas de Vegapunk. Sentomaru refere-se a Kizaru como tio. O termo japonês usado não significa que eles são familiares, mas significa que eles estão em um alto nível de respeito. Para não mencionar talvez a participação de Sentomaru em Shaboud, onde foi mostrado ele lutando lado a lado com seu tio Kizaru. Que aliás também emprestou seus poderes de luz para serem usados nos pacificadores. Por último, a única imagem de Vegapunk mostra ele usando uma camisa com listras. Um gosto muito parecido com o de Borsalino. Agora vou falar um pouquinho dos seus poderes que é que muita gente tem dúvida. Como o Almirante da Marinha Kizaru é sem dúvida um dos mais fortes combatentes do governo mundial e dos fuzileiros navais. Ele possui imensa força física capaz de conter o massivo bisento de Barba Branca com apenas um pé. É capaz de lutar contra silvers Rayleigh e Barba Branca igualmente, apesar de suas habilidades de haki também serem despertas, mas não tão trabalhadas. Kizaru foi atingido por Marco, a Fênix, e sofreu pouco dano do golpe físico. Sua escala de poder coloca o comparável a Akainu. O maior aspecto das habilidades físicas de Kizaru é sua imensa velocidade e reflexos extraordinários que são reforçados pelos poderes baseados na luz da sua fruta Pika Pika no Mi. Isso o torna imensamente perigoso em combate de velocidade. Como mostrado em Marineford, ele facilmente interceptou e subjugou a velocidade aprimorada de Luffy. Kizaru também é extremamente proeficiente em chutes, o que é reforçado por seus poderes de Logia, permitindo-lhe chutar inimigos como Hawkins em Luffy com um poder devastador. Kizaru possui o poder da Pika Pika no Mi. É uma Akuma no Mi do tipo Logia que lhe concede os poderes do elemento luz. Como um usuário de Logia, ele é capaz de deixar objetos passarem através dele e reconstruir seu corpo a partir de partículas de energia. Ele é capaz de se mover e atacar a velocidade da luz e todos os seus ataques são baseados nesse elemento. Como disparar, por exemplo, explosões de energias das pontas dos seus dedos ou dos seus pés com muita precisão. Seu poder é muito destrutivo, causando enormes explosões e pode facilmente destruir edifícios. Ele também tem a capacidade de se refletir, essencialmente se movendo de um local para o outro na velocidade da luz. Devido ao poder desta fruta, Kizaru é possivelmente o homem mais rápido do mundo. Ele também pode fazer uma poderosa espada de energia de pura luz, Amano Murakumo, que pode resistir a ataques extremamente poderosos baseados em Haki. Como visto quando ele estava lutando contra Silvas Relay, que é um usuário extremamente poderoso de Haki. Muitos afirmam que Kizaru é o mais poderoso devido a seu fruto que o permite se mover na velocidade da luz. Mas a fruta não é perfeita e tem alguns contras no seu uso. Se notarem, seus movimentos na velocidade da luz requerem alguns segundos para ele se decompor em energia e se materializar no próximo local. Com um Haki de observação apurado é possível ver onde ele vai surgir. Foi assim que Silvas Relay o enfrentou. Outra coisa é que muitos dos seus golpes também requerem um tempo para carregar, como seus chutes mais poderosos. Quanto a sua velocidade da luz, ele não é capaz de atacar quando se move nessa velocidade, além de só poder se mover em linha reta. Ele não possui poderes como o The Flash, que pode ver tudo mais lento. Suas habilidades envolvem outro tipo de uso. Mas sim, disparar golpes que atinjam essa velocidade com chutes e lasers é possível. É o que torna essa fruta muito perigosa e poderosa. Kizaru sabe disso. Talvez por isso, Kizaru é tão despreocupado em lutas. Ele dominou perfeitamente sua fruta e como seu próprio mestre diz, ele é tão confiante nos poderes dela. Esse contrabalanço de sua fruta rápida e seu caráter extremamente lento é um balanceamento perfeito que Oda fez ao criar o personagem. Ele criou um personagem sim muito forte, mas não imbatível. Ele pode, por exemplo, ser combatido à distância, como vimos com Ben Beckman, ou no combate corpo a corpo, como vimos com Silver's Rayleigh. Porém, isso requer que você esteja com um nível de poder acima da média. Kizaru é um de mais tantos personagens incríveis criados por Oda. No trio monstro que fazia parte no início da série, quando a Okidi ainda era um almirante, podemos ver também esse balanceamento nos três personagens. A Okidi é bom, Kizaru é neutro, a Kainu é mau. A neutralidade de Kizaru não o impede de ser fiel à justiça e à marinha. Sua justiça é incerta, mas não suas decisões. Ele preferencialmente busca missões rápidas e relaxantes, mas não vê perigo real em ninguém. Seja você um rei das trevas, uma lenda viva ou um imperador. Afinal, a velocidade é força. Você já foi chutado na velocidade da luz? E essa é a história de Borsalino, Kizaru, um dos almirantes mais poderosos. Que personagem incrível. Eu achei que não teria tanta coisa para contar sobre ele, mas quando eu comecei a procurar, eu vi várias ligações interessantíssimas sobre o seu passado e o Dr. Vegapunk. E principalmente o seu poder. Vemos a fruta da luz e sempre achamos que é a fruta mais poderosa que ele pode atacar. Realmente tem um drawback ali onde ele tem que carregar alguns poderes. É possível ver aonde ele vai surgir, aonde ele vai estar se materializando. Incrível que o Moda conseguiu balancear esse personagem, deixando ele muito perigoso e poderoso, mas não imbatível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser de quem? Do gelo, do Alkidi, para a gente fechar a trinca, que é o Almirantes. Depois podemos fazer, quem sabe, Garp, Sengoku e também Fugitora, que é um dos personagens que eu mais gosto. Para a gente fechar aí os Almirantes. E calma que eu vou fazer também do palhaço Bug para fechar a tripulação do Roger, lógico. Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal. Porque é de vocês. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.